Pois é, depois de muita negociação e protestos, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União. O governo federal teve que ceder alguns pontos da proposta. Assim os Estados ganham um fôlego a mais para equilibrar as contas. Foi durante a madrugada desta quarta-feira, 282 votos a favor, 140 contrários, duas abstenções. Com esse quadro, a Câmara aprovou o projeto de lei que garante a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Pela proposta, os governos estaduais terão o prazo de quitação da dívida alongado por 20 anos. Além disso, o texto prevê a suspensão dos pagamentos até o fim do ano, com retomada gradual a partir de 2017 e alongamento por 10 anos com 4 de carência de 5 linhas de crédito do BNDES. A única contrapartida incluída no projeto foi a que acrescenta os Estados ao chamado teto dos gastos públicos. Ou seja, as unidades da federação não poderão aumentar as despesas acima da inflação medida pelo IPCA. O governo federal até gostaria de incluir outras medidas, mas teve que recuar. Exigências da União, como vetos a reajustes salariais para o funcionalismo público por dois anos e aumento das contribuições previdenciárias ficaram de fora do texto base. Medidas que provocariam alteração na lei de responsabilidade fiscal também foram retiradas da proposta aprovada. Você tinha um projeto original, PLP 257, enviado em março pela presidente Dilma, que era realmente do juízo final. O projeto ficou racionalizado. Apenas. Não houve recuo. O projeto agora segue para análise do Senado. Com a renegociação, os governos estaduais terão um alívio de 50 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Dinheiro que vai ajudar os Estados a saírem da asfixia financeira. O economista João Sanson afirma que, além dos cofres que terão mais dinheiro para investimentos, o projeto foi importante porque força os Estados a controlarem melhor os gastos públicos. Quando você tem essas flutuações na economia, uma hora o PIB está crescendo muito, outra hora começa a cair, isso é mais ou menos normal. Os governadores tendem a gastar muito como se aquela fase da bonança fosse durar para sempre. Quando eles deveriam economizar mais nesse período para ter sobra no período de recessão.